É uma grande mentira, né? Eu não estou querendo dizer que eu sou a favor de aumentar a pena, porque já existe uma pena para o aborto. Eu não estou dizendo que eu sou a favor de aumentar a pena. O que eu acredito que deveria ocorrer, é porque funciona assim, eu tenho que fazer uma explicação pretérita. Sim, fica à vontade. Para não fazer afirmações que vão ser difíceis de ser compreendidas para a nossa audiência. Existe um crime de aborto no Brasil, está previsto no artigo 124 do Código Penal, que é a mulher fazer o autoaborto ou ela consentir que o outro o faça. A pena é de um a três anos. No entanto, lá no 128, nós temos algumas hipóteses de excludente do crime, que a gente chama de excludente de licitude especial, que é o caso da mulher que faz aborto em decorrência de estupro. Então, nesse caso, ela não pratica crime. E também da mulher que pratica aborto no caso de risco de vida da mulher. Então, esse é o entendimento. Você tem o crime de aborto, no caso do consentir que o outro o faça ou fazer o próprio aborto. E você tem as excludentes de licitude especiais, que são estupro e o caso do risco de vida para a mulher. A questão do risco de vida para a mulher nem entrou tanto em questão no debate. Mas o que aconteceu? O deputado Sóstenes Cavalcante, que é o deputado ligado ao pastor Silas Malafaia, juntamente com mais um deputado da bancada ruralista e um deputado também ligado à bancada da Segurança Pública lá de São Paulo, um delegado de São Paulo, Paulo Bilinski, eles propuseram um projeto de lei dizendo o seguinte, se o aborto for feito, inclusive nessas hipóteses especiais, se o aborto for feito após a 22ª semana, ele será punido como crime de homicídio. E aí abaixo eles disseram também o seguinte, porém, é possível que o juiz, dependendo da situação do caso, mitigue a pena, diminui a pena, não diz o quanto, deixou livre para ele mitigar. E em segundo lugar, diz também que o juiz pode, dependendo das circunstâncias, até afastar a pena, se a consequência do aborto gerar muitas consequências negativas para a mãe, para a gestante nesse caso. Então o que aconteceu? O que um grupo político, que a gente pode chamar de progressista ou de esquerda, veicular, disseram o seguinte, não, a criança, a menina, quando ela é estuprada, às vezes ela não conhece o seu próprio corpo, ela nem percebe que foi estuprada, ela vai descobrir muito tarde. E aí quando ela decidir fazer o aborto, ela vai ser tratada como uma criminosa que praticou homicídio e que pode ter uma pena, que vai ter uma pena maior do que a do estuprador. Vamos lá, primeira mentira, primeira mentira, que menor de idade não pratica crime, pratica ato infracional, não responde nos termos do código penal, responde nos termos do ECA. Segundo lugar, ainda que seja um ato infracional análogo a crime, que poderia eventualmente dar ensejo a uma medida que restringe a liberdade dessa menina, a gente sabe que a restrição da liberdade, a internação, é a última raça, só ocorre em último caso. E juiz nenhum iria aplicar a restrição da liberdade para essa menina, que duraria no máximo também seis meses, porque ela praticou um aborto. Isso é para casos de crimes praticados com violência ou grave ameaça contra a pessoa. É preciso fazer muita besteira para o juiz determinar que algum menor vá para a internação. Então, primeira mentira que tem que cair por terra. Primeira mentira. Nenhuma menor de idade receberia uma pena maior do que o estuprador. Isso é mentira. Isso é mentira. Primeiro ponto, tá? Segundo ponto. Ainda que ela seja maior de idade, ainda que ela seja maior de idade, também tem um segundo fator. Qual é o segundo fator? É que a pena do estupro, ele começa com oito anos. Ele começa com oito anos. Certo? A pena do homicídio começa com seis. Sendo que é possível mitigar essa pena e é possível retirar essa pena. E eu estou falando de uma maior que tem um mês para fazer o aborto, legalmente, dois meses, três meses, quatro meses. ela tem até a vigésima segunda semana para decidir fazer o aborto. Então, e por que que decidiu se criminalizar o aborto como se o homicídio fosse a partir da vigésima segunda semana? Decidiu se criminalizar porque a partir da vigésima segunda semana o feto já tem vida viável. Se fizer uma cesárea e fizer um tratamento adequado, o feto já vive. Então, quer dizer, por que que eu posso matar fora do ventre e ser homicídio e dentro do ventre não ser nada? Então, a ideia era induzir essas mulheres já que teve a gestação até aqui vai até o final e tem esse neném e dá-lhe para a adoção. Você não é obrigado a ficar com ele. Dá-lhe para a adoção. Essa era a ideia. Então, em primeiro lugar, essa mulher que praticou o aborto ela jamais teria uma pena além da mínima, que é seis anos. Em segundo lugar, essa pena dela provavelmente seria mitigada porque tem a previsão da mitigação da pena. Em terceiro lugar, se dependendo da mitigação ela nem ocorreria em pena. Ela ocorreria em pena restritiva de direito. Ela não ocorreria em pena privativa de liberdade. Ela ocorreria em pena restritiva de direito, que é o que aconteceria na prática em 99,9% dos casos. Então, existe uma grande mentira que a mãe que abortou, que foi estuprada, vai pegar 20 anos e o estuprador vai pegar 6 ou 8. Isso é mentira. E outra coisa, na prática, o estuprador tem tantas causas de aumento que ele normalmente não pega menos de 10 anos. normalmente não pega menos de 10 anos, tá? Então, essa gritaria que foi feita que a mãe vai ter uma pena maior do que o estuprador é mentira. E dizer que a criança vai ter uma pena menor do que o estuprador, que a adolescente vai ter um estuprador, é uma mentira ainda maior. Certo? Agora, Jefferson, você é a favor de aumentar a pena da mulher que pratica estupro? Eu tenho uma visão que ficar aumentando pena não resolve problema. Se resolver esse problema, a pena que estava lá já tinha resolvido. É verdade. Entendeu? Então, eu não digo que eu sou entusiasta dessa lei, tá? Eu não digo que eu sou entusiasta dessa lei. Também não digo que eu sou completamente contrário. Eu não tenho, assim, do ponto de vista do sentimento, eu não tenho nenhum sentimento favorável nem desfavorável à lei. Eu só sei que tudo que foi falado contra a lei é mentira. Então, deveria ir para o inquérito das fake news, porque não faltou mentira aí. Olha aí, rapaz. Olha aí, fake news. O que é fake news? Fake news é mentira. Isso aí dá um corte bonito. É, é coisa...